Olá Brasil sejam todos bem-vindos estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira dia dezessete de janeiro de dois mil e vinte e dois a partir de agora tem o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade da nossa região do Brasil do mundo onde você participa através do nosso WhatsApp que já está aparecendo aqui na sua tela reclamações, flagrantes, denúncias, nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis fique à vontade para você interagir aqui junto conosco isso mesmo olha uma boa excelente semana todos vai compartilhando aqui o nosso programa vai se inscrevendo aqui no nosso canal clique no gostei ative o sininho todas as vezes que você ativar o sininho nós vamos avisar você aqui dos novos vídeos novos programas todas as vezes que nós tivermos um programa no ar aqui na TV SB Notícias tá bom então vamos para frente que atrás tá cheio de gente semana só tá apenas começando começando olha aliás nós vamos começar aqui o nosso jornal de hoje fazendo um apelo para ajudar este casal de comerciantes né a dona Elisama e também esse matagal aqui na rua é o situação o batagim oitocentos e vinte e seis vão voltar volta a imagem volta pra mim olha aqui já tá invadindo a calçada da nossa casa daqui a pouco você vai acompanhar é imagens exclusivas também desse alagamento né foi na sexta-feira no jardim batagim daqui a pouco esse falando vamos falar sobre essa situação que os moradores estão pedindo providências há muito tempo hein e de novo começou a alagar alagou novamente lá região do batagim mas como eu já havia é comentado veja aí é esse casal né de comerciantes eles é tinham ali na avenida pedroso já no sentido ali é bairro centro é o cantinho tropical né muito conhecido que as pessoas elas elas iam lá é pra tomarem é caldo de cana a famosa garapa não é isso famosa garapa e lá eles é colocavam serviam aquelas torres né de de garapa de garapa viu lá essa né torre de outra coisa não e aí o que que aconteceu na madrugada de domingo pra segunda do dia nove pro dia pro dia dez é ocorreu é um problema é uma pane elétrica é supostamente uma pane elétrica e pegou fogo pegou fogo é lá nessa barraca a qual eles tinham ali na avenida pedroso é próximo ali é em frente à entrada do do ecoponto do bairro planalto do sol 2 em frente à entrada ali do 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 ecoponto veja aí os bombeiros é tentando apagar o fogo olha ficou completamente tudo destruído minha gente do céu olha com freezer botijões de gás né olha aí ó é fogão tudo pia pegou fogo em tudo olha perderam praticamente tudo 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 veja aí é cantinho tropical olha lá até vamos fazer uma propaganda aqui dele porque olha ele servia pastel água de coco garapa bem nessa esquininha aí tá vendo agora vocês estão lembrando né pois é pegou fogo minha gente há uma semana atrás como nós já havíamos comentado aqui no nosso jornal na na sexta-feira e nós começamos aqui o jornal de hoje fazendo um apelo pra você que puder ajudar esse casal é a sorte deles sério mesmo a sorte deles é que eles não pagam aluguel e agora vão tentar reconstruir aí é o seu ciago ele é natural do pará ele chegou aqui em santa bárbara do oeste em 1998 ele conheceu a esposa dona elizama com quem é o casal agora tem três filhos então quem puder ajudar até ia pedir para depois deixar que o telefone na nossa tela quem puder ajudar entre em contato com o seu ciago porque é o seguinte o grupo de amigos até de clientes mesmo eles fizeram ali uma vaquinha né uma vaquinha online e através do telefone você é pode estar ajudando aí o o casal de comerciantes tá bom eles através dessa vaquinha graças a deus eles já já conseguiram ali é alguns equipamentos né compra de alguns equipamentos alguns equipamentos que foram feitos aí com preços diferenciados equipamentos custavam 8 mil fizeram dois três mil pra eles que ficaram sabendo dessa história e se comoveram e agora eles precisam reconstruir é reconstruir é reconstruir a vida põe imagens pra nós lá deixa o lá olha como é que ficou olá a situação como que ficou cadê a imagem olá ó pegou fogo os bombeiros tentaram ali é apagar porque olha aí é um curto circuito pode ocasionar isso só que você tá vendo olha o perigo meu deus do céu em 4 horas 4 e 20 da manhã de segunda-feira tudo completamente destruído acabou acabou um sonho aí de é um sonho de anos né eles começaram a atuar é tudo começou foi em outubro de dois mil e dezoito praticamente aí três anos é isso vai fazer quatro agora esse ano e então quem puder ajudar entre em contato é o cantinho tropical seu o seu ciago e a dona erizama que me receberam muito bem sua 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 residência e nós fazemos esse apelo aqui pra você que tá aí nos ouvindo pra você que tá nos assistindo pra você que tá acompanhando aqui o jornal da tv sb notícias desta segunda-feira né gente é fácil né pessoa demora tanto para construir algo e ali dá bastante movimento é muitas pessoas vão lá pra tomar e aqui naquele caldo de garapa pode por imagens agora porque agora vem um puxãozinho de orelha vem aqui uma chicoteada para prefeitura de santa bárbara do oeste porque veja só os moradores do jardim batagim estão reivindicando melhorias é na rua ipanema rua ipanema sexta-feira começou olha o final de semana começou assim turbulento para os moradores uma enxurrada de água em invadiu as residências ali na rua ipanema e não é de hoje aliás tem protocolo também desde dois mil e dezoito protocolo desde dois mil e dezoito esses essa série de alagamentos que vem ocorrendo ali naquela localidade da rua ipanema pode abrir o áudio moradora faz a sua reivindicação aqui no jornal da tv sb notícias esse matagal aqui na rua rouba atajim oitocentos e vinte e seis olha aqui já tá invadindo a calçada da nossa casa galeria né galeria de águas aí né falta galeria galeria escoamento para essa água toda secretaria de obras a prefeitura tem que agir tem que fazer alguma coisa ali porque período de chuva é isso né provoca esses é esses alagamentos que em várias partes da nossa cidade porque tem bairros o bairro batagim é um dos bairros mais antigos né é aqui de santa bárbara e não tem escoamento de água né naquela região e quando chove mesmo em massa provoca isso alagamento em toda aquela região ali rua ipanema isso aí né é sem falar da sujeira mato alto olha mato mato tem mesmo claro mas desse jeito não prefeito prefeitura precisa limpar fazer ali a a capinação né não é só nas principais avenidas não viu prefeitura não é só nas principais avenidas não viu precisa fazer aí também ó tem bicho entrando aí na na casa dos moradores é tem cobra tem escorpião tem cara não tem de tudo né então precisa fazer alguma coisa em rua ipanema é o final aí da rua ipanema vamos continuar cobrando aqui providências por parte do município olha após um mês de funcionamento dos radares fixos aqui em santa bárbara do oeste porque os radares eles estavam desativados há quase dois anos e ao mês eles voltaram a vigorar aqui em santa bárbara do oeste veja aí em um mês veja aí em um mês santa bárbara aplicou 5.181 multas por infração de acesso de velocidade avanço de sinal vermelho esse total significa em média 167 multas por dia no período de 10 de dezembro do ano passado a 10 de janeiro de deste ano 2022 a informação é da secretaria de trânsito segurança e defesa civil e segundo aí o levantamento do total de multas registradas nesses 30 dias aqui na cidade barbarense 5.103 são de excessos de velocidade agora é 5 mil pode voltar para mim 5.181 multas é uma boa arrecadação só que a prefeitura ela não divulgou né o valor ó das multas o valor arrecadado esse valor arrecadado dessa quantidade de multas pode ter certeza se não der vai chegar perto futuramente pode chegar perto né de 15 milhões de reais 15 milhões de reais que o governo municipal emprestou 15 milhões de reais que a câmara de vereadores emprestou assinou lá um cheque em branco para a prefeitura né 15 milhões de reais agora multas 5.181 multas olha aí ó que com o passar do tempo se somadas pode ter certeza que esta né esse recurso poderia ajudar muito aí para asfaltar as ruas esburacadas aqui da nossa cidade arrumar as estradas aí da rurais aqui região de chacra sítios aqui de santa bárbara do oeste pode ter certeza aí o município não ia entrar em dívida não ia entrar nem em dívida isso mesmo né os radares aqui de santa bárbara do oeste o limite de velocidade varia entre 50 e 70 quilômetros por hora em 18 pontos instalados como eu disse em 7 avenidas aqui de santa bárbara do oeste vão ficar em cima hein vão ficar em cima aí não é só divulgar o número de multas que foram aplicadas né para a imprensa não é só divulgar esse número não nós queremos números reais também é números reais em reais é para poder divulgar também o valor arrecadado não é isso bom obrigado pelo carinho obrigado pela sua audiência fiquem todos com deus e amanhã a gente volta se deus assim nos permitir com mais uma edição do jornal da tv sm notícias vamos lá continue ajudando continue apoiando aí a arrecadação para ajudar esse casal de comerciantes que nós é anunciamos hoje aqui do nosso jornal cantinho tropical para eles voltarem a atender para eles voltarem né com as suas atividades nesse ano de 2022 tá bom tenho certeza que muita gente solidária muitas pessoas que o conhecem vão ajudar já estão ajudando já estão empenhados aí vários grupos grupos de amigos vários grupos de clientes já se manifestaram isso mostra o quanto que o nosso povo é brasileiro o nosso povo para marense é solidário e é bom e tem um coração enorme conte conosco conte com Nilson Araújo conte com o jornal da tv sb notícias porque mexeu com você mexeu comigo tchau pessoal boa semana E aí E aí